Oi gente, meu nome é Lurdiana, sou bailarina e professora de dança do ventre, estou muito feliz com a sua presença aqui hoje. Agora a gente vai trabalhar com o shime, só que um foco diferente. Antes a gente estava trabalhando o shime com foco no quadril, a partir da crista ilíaca, a partir dessa alternância baixo e alto da crista ilíaca. Agora o nosso foco vai mudar, a gente vai pensar pelos joelhos, essa vibração vindo a partir da alternância do joelho, da frente e para trás, junto com a aceleração, essa vibração vai subir, tá bom? Olha como que vai ficar. Antes eu estava trabalhando aqui, nesse nível. Agora eu vou alongar um pouquinho mais o meu joelho e eu vou trabalhar essa alternância, só que mais curtinha. E a intenção do meu joelho é para trás, para trás, para trás. Observem. Observem que o meu quadril, ele não alterna tanto, mas essa vibração sobe, as minhas coxas estão relaxadas, o meu glúteo está relaxado e a partir da aceleração vai vindo essa vibração. Só que o foco no joelho, não no quadril. Vamos praticar na música? Vamos praticar na música? Vamos praticar no joelho, só que transferindo o quadril para as laterais, direita e esquerda. Vamos iniciar, centralizado. Lembra de alongar mais os joelhos, relaxar as coxas, os glúteos, manter o abdômen levemente contraído e postura. Agora, a gente vai deslocar para a direita, centraliza e esquerda. Centraliza direita, centraliza e esquerda. Vocês percebam que eu mantenho a minha velocidade constante, independente de onde está o meu quadril. Se na direita, ou na esquerda, ou centralizado. Ele mantém. Agora, a gente vai repetir o shim com foco no joelho, só que torcendo o quadril para as diagonais. Agora, o meu peso está centralizado, os pés bem apoiados no chão, postura. Agora, lado direito, direciona para a diagonal. Minha crista ilíaca, esses dois ossinhos apontados para a diagonal. Voltou, centraliza. Trocou para a outra diagonal. Volta no meio. Torceu. Volta. Torceu. Voltou. Essa torção é pequena, não precisa torcer demais. Porque se eu torcer demais, eu não consigo manter a velocidade nem a constância do shim. Além disso, o meu tronco também vai torcer demais. Vai virar para a diagonal. E eu só quero o quadril torcendo. Agora, mantendo o shim com foco no joelho, a gente vai transferir para o lado com o peso numa perna só. Como que vai ficar? Trabalha, a gente vai primeiro trabalhar com o peso centralizado. Mantendo os joelhos alongados. Agora, transferir o peso para uma perna só, a outra na lateral, tirando o calcanhar do chão. Lembra que o foco é no joelho. Centraliza. E trocou. Transfere o peso para a outra perna. Os dois joelhos alternam. Peso na perna direita. E depois o peso na perna esquerda. Centraliza. Transferir o peso para a perna direita. Meio. Perna esquerda. Perna esquerda. Centraliza. Direita. Centraliza. Esquerda. Gostaria de lembrá-los da prática constante dos movimentos treinados hoje. Quanto mais você praticar, melhor os movimentos vão ficar no seu corpo, mais natural e mais orgânico. Então, treinem o máximo que vocês puderem. Vou fazer uma demonstração dos movimentos que a gente fez hoje, das variações de todos os times que aprendemos, numa música árabe cantada. Lembrando que essa é a minha interpretação e a leitura da música. Você está livre para fazer a sua própria leitura. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Obrigado.